Olá queridos ouvintes, você está ouvindo o Pod Terror número 4. Eu sou o Fernando Ticon, junto com Rodney Rosa, Leonardo Oliveira e Fábio Corto. Iremos falar sobre o jogo Diablo, lançado para PC em 1996. Ele é um action RPG com temática muito diabólica que influenciou gerações. A gente vai falar sobre a história dele, personagens, cenários, as influências e o legado. Então fica ligado com a gente. O reinado de Diablo O rei negro jazia morto, assassinado pelas mãos de seus próprios sacerdotes e cavaleiros. O jovem príncipe Albrecht ainda estava desaparecido e os defensores orgulhosos de Canduras não existiam mais. O povo de Tristram olhou sobre sua cidade sem vida, ficando muito consternados. Inundados em sentimentos de alívio e remorso, eles logo perceberam que seus problemas haviam apenas começado. Luzes estranhas e misteriosas apareciam nas janelas escurecidas do monastério. Disformes, criaturas com pele em couro foram vistas se aventurando diante das sombras da igreja. Horríveis gritos esfacelados pareciam se prolongar ao vento. Tornou-se evidente que algo muito antinatural havia infestado a paisagem, que fora uma vez sagrada. Os viajantes nas estradas em volta de Tristram eram abordados por cavaleiros mascarados que agora apareciam constantemente vagando pela deserta zona rural. Muitos moradores fugiram de Tristram, fazendo caminhos para outras cidades ou reinos, temendo o mal não nomeado que parecia esperar nas sombras ao redor deles. Aqueles poucos que escolheram permanecer raramente se aventuravam a sair à noite e nunca mais colocaram os pés nas terras do monastério amaldiçoado. Rumores sussurrados de pobres pessoas inocentes, sendo abduzidas no meio da noite por sinistras criaturas vindas dos pesadelos, enchiam os corredores da estalagem local. Com nenhum rei, nenhuma lei e nenhum exército restante para defendê-los, muitos dos aldeões começaram a temer um ataque das coisas que agora habitavam sob sua cidade. O arcebispo Lázaros, desgastado e desgrinhado, retornou de sua ausência e assegurou ao povo da cidade que ele também havia sido devastado pelo crescente mal do monastério. Com a necessidade desesperada deles de ter alguma garantia numblando seu bom juízo, Lázaro açoitou os habitantes da cidade em uma multidão frenética. Lembrando-lhes que o príncipe Albrecht ainda estava desaparecido, ele convenceu muito dos homens a segui-lo nas profundezas do monastério para procurar o garoto. Reuniram tochas e logo o ar da noite encandecia com a trêmula luz da esperança. Se armaram com pais, picaretas e foices. Então preparados, corajosamente seguiram o trechoeiro arcebispo direto para o ardente estômago do próprio inferno. Os poucos que sobreviveram ao terrível destino que os aguardava, retornaram a Tristran e recontaram o que conseguiram da missão. As feridas eram terríveis e até mesmo as habilidades do curandeiro não conseguiu salvar alguns deles. Enquanto as histórias de demônios e diabos se espalhavam, um terror primal e sufocante começou a consumir os corações de todos os habitantes da cidade. Era um tipo de terror que nenhum deles tinha conhecimento. Nas profundezas da fundação do monastério em ruínas, Diablo fartava-se sobre os medos dos mortais acima dele. Afundou lentamente de volta para as acolhedoras sombras e começou a aproveitar seus exauridos poderes. Ele então sorriu para si mesmo, sob a égide da escuridão, pois sabia que o momento de sua vitória final se aproximava rapidamente. E assim começa o jogo, com um jovem aventureiro chegando à cidade. O Diablo foi lançado em 1996 para o computador. Ele é um RPG de ação, que se passa por uma época medieval fictícia. Ele foi lançado pela Blizzard. Os jogos anteriores dela envolviam Blackthorn para a Super Nintendo, The Lost Vikings, que era de plataforma, né? Rock and Roll Racing. O Rock and Roll Racing era foda, né? Tudo a ver com o Diablo, pô. A Blizzard North, ela era outra empresa, né? Aí a Blizzard chegou e comprou. Porque curiosamente também o trabalho da Blizzard era só portar jogos, né? O Diablo foi o primeiro sucesso comercial deles, né? Eu acho isso meio curioso. Na verdade, já tinha basicamente sucesso que era na época do Warcraft, né? Ah, sim, sim. O Warcraft já começou a criar reputação desde o segundo, se não me engano. Eles estavam buscando um jogo de ação, de RPG. Eles estavam buscando mais jogos. Quando se depararam com essa ideia maluca do criador do jogo. Já blumou tudo, né? É, isso aí. O primeiro Warcraft foi de 94 e o segundo, eu acho que foi de 95. O Diablo mudou ou criou, na verdade. Foi igual a Resident Evil. Ele criou um gênero praticamente novo de jogo. Uma coisa que até já existia na cabeça das pessoas, mas era totalmente diferente. Como os antigos, né? Aqueles jogos que inspiraram o Diablo. O criador do Diablo teve essa ideia de Diablo se baseando em jogos chamados Rogue-like. Existe um jogo chamado Rogue, R-O-G-U-E, que era pra Unix. Totalmente linha de comando, TV de tubo, letra verde e tal, chamado Rogue. A partir dele foram criados vários jogos chamados Rogue-like. Ou seja, parecidos com Rogue. Então virou um gênero, um subgênero pra aquela época. E novos jogos de Unix surgindo baseados com a mesma mecânica, sempre modificando alguma coisinha. Na verdade, o Rogue-like a gente atribui ao tipo de jogo que é o seguinte. Ele é totalmente Unicode e Monospace. Então é uma tela só com caracteres, geralmente uma tela preta. Onde os personagens são representados por uma letra ou um símbolo. Inclusive os monstros, os itens, os baús, as portas. É tudo representado com... Com linha de comando. Com caractere. As imagens disso vocês vão ter na postagem pra terem uma referência. Qual era a fama deles? Era extremamente complexo. Era muito complexo. Geralmente as histórias eram baseadas no universo Tolkien. Incluía os livros, o Hobbit, o Senhor dos Anéis. E todos os livros eram base pra criação da história e tudo mais. O jogo era baseado em turno também. Você tinha que andar uma casa de cada vez. Com um sistema muito preso em Dungeons & Dragons. Na verdade era tanto atributo que eles começavam a inventar mais atributos pra poder deixar o jogo jogável em turnos. Onde o computador pegasse o máximo de precisão praquilo. Só que é muito complicado você fazer isso numa tela de DOS. Então você tem um dragão vermelho, que é um D maiúsculo vermelho. Você tem um dragão azul, que é um D maiúsculo azul. D, minúsculo, sem cor, é dog, um cachorro. E cada um tem seus stats. Agilidade, ataque, defesa. Iniciativa, habilidades. Esses jogos eram famosos pela complexidade e principalmente pela dificuldade. Você tinha jogos que tinham 100 níveis de imersão. Você descia 100 níveis na caverna. Cada nível se adaptando conforme o nível do seu personagem. Eram coisas muito absurdas, muito brutais às vezes. A história era o que prendia muito nesses jogos, né? Porque era por imaginação. Era igual aos RPGs normais, de papel e de tabuleiro, né? Não tinha como. O Diablo, ele mudou pelo fato da jogabilidade, óbvio, que virou realmente uma ação e não uma coisa por turnos. E pelos gráficos, que obviamente pra época eram coisas absurdas. Sim, pra DOS, né? Pegou a mesma ideia de cavernas, de você ir descendo vários níveis. No caso, o Diablo primeiro mesmo. Você vai descendo, 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 descendo sempre. Você pegando os níveis pra conseguir descer cada vez mais. Também tem níveis que você não consegue, se não tiver em certo nível. Outra característica do roguelike é que todas as mapas são geradas aleatoriamente. Coisa que a DOS também pegou. E é uma coisa que mantém até hoje nos jogos atuais. Sim, sim. Ele pegou uma história muito boa. A gente conseguiu pegar a Blizzard, que não era Blizzard ainda. Fazer um jogo muito sensacional. Fazer uma coisa que prendesse todo mundo. Que era um jogo de níveis. Um jogo de RPG. Que era o que todo mundo queria na época. Ele conseguiu botar gráficos que prendessem as pessoas. Tanto quanto a história, né? Como é que ele chegou pra Blizzard e fez uma proposta dessa? Ele pegou como referência esses jogos do estilo roguelike. Ele pensou do seguinte. Pô, mas o ambiente tinha que ser uma coisa, tipo assim, meio futurista. Ou, na verdade, meio demoníaca. Ele gostava muito da temática demônio tecnológico. Que era o Doom, quando lançou. Ele pegou muita base do Doom. Principalmente quando vinha hordas de demônios aparecendo num só lugar. Doom tinha isso, né? Você chegava numa sala e tinha uma porrada de demônio aparecendo. Ou um portal que saia demônios. Não foi isso. Não foi isso com outros EPS. Por exemplo, como o X, o Keretic. Interessante é como uma ideia simples, né? Eles fizeram trazer o roguelike pra algo mais dinâmico, né? Tornar um pop do gênero, né? Na verdade, durante o desenvolvimento do Diablo, ele ia ser baseado em turno, entendeu? Outra coisa que ele pegou do roguelike é que ele é baseado em tiles. Quando você larga um item, quando você anda, tudo é baseado em quadradinhas. Como era também no roguelike. Usando esse sistema, você podia fazer turnos. Que era essa a ideia principal. Ele pegou essa ideia também de turnos. Um jogo que já existia na época. Famosíssimo. Chamado X-Con. Ah, o X-Con. Isso, que era de estratégia. É em turnos. Mas ia ser muito parado, Diablo. Como é que ele mudou esse pensamento? Quando ele tava no meio do desenvolvimento, ele clicou em cima do herói pra bater no inimigo. E o herói bateu. Aí ele clicou várias vezes. E ele viu que, tipo, matava o monstro muito rápido. E aí ele pensou, se eu botar um monte de monstro agora. Vou colocar vários monstros. E ele bater. Então ele diminuiu o XP de cada monstro dava. Aumentou o número de monstros. E conseguiu deixar em tempo real. Isso é muito maneiro, cara. Isso durante o desenvolvimento. É, você parar pra pensar agora numa coisa dessa. É uma coisa básica hoje em dia. Mais caraca na época. Você imagina como deve ter sido algo genial pra você chegar assim e falar. Olha só. Lembra aquele jogo que eu pensei? Era aquele outro. Olha isso aqui, cara. Você imagina a cabeça do cara explodindo vendo isso, cara. Vamos imaginar que... Como é que você fez isso, cara? Deve ser uma coisa muito genial, cara. Eu pelo menos imagino. Eu imagino que esse fato, né? Da ação interativa, né? Instantânea. Foi o fator, assim, que fez o diabo. O sucesso que é, né? Não, com certeza, né? Porque tornou ele acessível. Sim, sim. Há muita gente, né? Muitas pessoas que não eram adeptas do gênero. Roguelike. XCOM, por exemplo, ele era um jogo muito tático. Outro jogo que era tática pura era também antigo pra caramba. O Syndicate. Não sei se alguém chegou a jogar. Sim, o Syndicate. Sim, sim. O jogo do Peter Molinão lá na... Era do Molinão. Eles consideravam Diablo 1 também como um jogo point-click, porque ele tinha premissas de storytelling com clique do mouse, só que era numa velocidade muito maior e com muitos elementos de RPG. Então, apesar de ter muita quest e tal, não era um point-click genuíno, saca? Ele não era baseado em gráficos estáticos e tudo mais. Era um point-click, mas não era. É, ele virou um gênero em si, né? O RPG de ação com caverna aleatória. O herói chega à cidade e o herói é você. Você tem três classes pra escolher e pra poder seguir durante todo o jogo. Sendo que o Warrior... É o personagem mais fácil de se jogar. Ele ganha muita vida, os pontos de habilidade dele são baseados na força. Ele é o cara que parte pra cima e geralmente é recomendado pra quem é iniciante. O Rogue, que ataca de longe, ele é um personagem médio. Ele sobe todos os stats mais ou menos médios e é baseado em destreza. Terceira classe é o Sorcerer. Utilizando só mágicas e tudo mais, ele é o personagem, na minha opinião, o melhor do jogo, assim, pra você jogar, mas também é o mais difícil de você evoluir, porque no começo ele é muito fraco e ele se torna o mais forte de todos só no final do jogo mesmo, por uma série de magias e manipulação. Nando, cara, é verdade, é verdade, é verdade. Você é burro, Nando, você tá falando besteira. É verdade, eu fiz. Your death will be avenged. Vamos começar falando pelo Warrior primeiro? Eu nunca joguei de Warriors na minha vida pra nada, então eu odeio o cara com espada. Eu gosto quando é duo, né? Quando você segura duas espadas, dual wield. Mas pra jogar de guerreiro, nenhum jogo nunca foi... Nem guerreiro, nem nada que segure um machado, nada do tipo. Eu dei essas merdas. Cara, eu tô me segurando tanto quando falar toda besteira em relação a esses comentários, de fato. Pode falar, cara, fica à vontade. Você prefere pegar uma espada em cada mão ou uma espada só com duas mãos? Pô, cara, agora você me deixou nervoso, cara. Agora, eu não sei, eu tô em dúvida. É muita espada. O Warrior, ele usa a força, pontos de força. E pra você equipar as armaduras mais pesadas e as armas mais pesadas, elas têm um requisito de força. Então, todos os personagens podem usar os itens. Só que cada item tem um requisito, seja destreza, seja magia, ou seja força. Obviamente, cada personagem tem um nível máximo de força, destreza e magia. E vida, consequentemente. O guerreiro tinha a maior pontuação de força, que era 250. E aumentando o ataque e tudo mais. Eu comecei jogando de Warrior. Eu gostei muito, porque ele resolve as coisas. Ele chega perto, dá uma porrada e mata. Diferente do Rogue, que tem que ficar batendo, às vezes, de longe, dependendo da distância. Muda a sua precisão. Apesar do Rogue bater um pouco mais rápido, o Warrior, ele chega e bate. Mas aí, cria uma série de problemas no iniciozinho do jogo e, principalmente, no final dele. Quando você tem inimigos que atacam de longe. E o sol é muito forte e você tem que chegar perto pra bater. Quando você tá com o Warrior, você precisa chegar perto deles. E como você não pode correr no jogo, o Diablo 1 não tem corrida. Tirando a expansão que a gente vai falar. É. Mas no Diablo 1 você não tinha corrida. E todo mundo andava na mesma velocidade. Baseado naquele princípio que o jogo, originalmente, ia ser em turno. Então, quando você clica num personagem pra poder bater no inimigo que ataca à distância. O inimigo começa a andar junto com você. Até achar um canto. Às vezes, quando ele tá num mapa muito aberto. Ele começa a andar muito. Ele fica, tipo, dois minutos andando pra longe de você. E você seguindo ele. E nisso, ele acha um canto e vira a esquina. E começa a se distanciar. Então, não para. Porque você não é rápido o suficiente pra alcançar ele. Ele anda na mesma velocidade que você. Então, você pode ficar dois minutos até o Warrior chegar perto e bater nele. Ou então... Sim, a velocidade não faz diferença nenhuma. Isso. E quando tinha uma ilha. Nossa, nível 10 tem uma missão que você tem que ir numa ilha pra pegar uma bigorna. Só que nessa ilha tem uns 20 arqueiros. E você tem que dar toda a volta da ilha pra chegar na pontezinha. Então, o Warrior, principalmente a partir do nível 13. 13, 14, 15, 16. São sucubos jogando magia em você. E são muitas. Então, pra você se aproximar rápido delas. Você tem que equipar a magia teleporte. Que ali teleporta pra onde o mouse tá. Apesar de gastar muita mana. Você acaba usando pra poder chegar mais rápido. Ou era isso. Ou você perdia um bom tempo da sua em game. Sim, sim. Eu não joguei com o Warrior. Nunca foi a minha classe preferida. Mas o Warrior já tenha visto de gameplays e tudo mais. Ele não tem uns golpes que ele manda magia em volta dele. Assim, pra longe. Ele tem aquele golpe, tipo, vamos botar de aura básica. É, todas as magias eram compartilhadas. A diferença era a efetividade, né? Verdade. Isso. E outra coisa. Os monstros, quando batiam em você, podiam interromper a sua magia. Por exemplo, se você é um Warrior. E você quer se recuperar. Você vai gastar toda a mana. Vai ativar a magia. Só que o monstro vai lá e vai cancelar ela no meio da conjuração. Que dele. Que dele. Que dele. Já o Mago, não. Tinha uma animação bem menor pra conjurar. Então, era mais fácil você poder conjurar as magias. Outra coisa engraçada é que o Warrior, ele defende os golpes dos inimigos. Os outros personagens, não. Se o Warrior tiver o escudo, ele defende. Mas quando o Warrior apanha ou quando ele defende, ele não pode bater. Então, se você for pra um quadrado, onde seis inimigos circulam em você. Você apanha de seis caras diferentes. Você não vai ter tempo ou animação suficiente pra bater neles. Então, você sempre tem que dar distância. Pro tempo do jogo, dar uma distância de um quadrado. Pra você ter o tempo de ter animação pra bater nos caras. Que a mesma animação interrompia a canalização dos magias. Por isso que o jogo era baseado em torno e tal. Isso eu lembro bastante. Outra desvantagem dele é que os chefes todos, você precisa lutar de um contra um. Diferente do Rogue e do Sorcerer, você podia ir pra um local que tem grade. Você fechava a porta e batia no chefe de longe. Pelo menos nos primeiros níveis. Ou então, você fechava a porta e batia de longe em alguém. O guerreiro, não. Ele tem que ir cara a cara contra os chefes. Por exemplo, o primeiro chefe que é o açougueiro, o Butcher. Fresh meat. Se você não estiver preparado de colocar oito poções nos seus hotkeys, você pode se dar muito mal muito rápido. Você morre muito rápido. É, uma parada dessa de hotkeys é que você só podia botar, não podia botar, não era só uma que você podia botar? Eu joguei no Play 1. O primeiro que eu joguei no Play 1. Você podia, acho que era abrir, escolher uma delas e pôr ali, né? Isso. Você no meio do caminho podia mudar elas de novo. Mas você tinha que parar pra abrir e elas não eram bonitinhas, igual elas são hoje. E você consegue destacar qual é qual. Elas eram todas parecidas. As hotkeys tem do número 1 ao 8 pra usar itens. Que geralmente a gente usa poções. Provavelmente no Play 1, que eu joguei quando eu tinha, sei lá, faz uns 10, 12 anos que eu joguei, provavelmente. Não, fazia mais tempo que isso. Mas provavelmente a gente deveria ter que segurar algum botão e ir com L1, R1 e ir mudando pro lado, né? Pra ir pro outro, provavelmente. Sim, tinha que trocar. Que era o mesmo espaço pra skills ou pra botão. Isso. Deveria ser isso. Ah, isso. Então. Outra tática usada pelo guerreiro é que como era um jogo baseado em quadrados, você abria a porta. E geralmente quando você abria a porta tinha uma legião de monstros. Era muito monstro. Então você abria a porta, dava um passo pra trás e um passo pra esquerda. Batia 1 por 1. E matava 1 por 1. Entendeu? Pra você não pegar todos de uma vez só. Nas últimas dificuldades, agora que eu comecei a jogar o nível 13, eu saio andando por vários corredores virando as esquinas. E os monstros te seguem. Entendeu? Então se você começar a lutar com um botão de bicho e aparecer um grupo de bicho que bate de longe, você tá fodido. Você tem que virar algumas esquinas pra poder afunilar os bichos que estão vindo. Então cada vez que aparece um, você vai batendo. Isso usando o Warrior. Pelo menos você pode usar a mesma coisa que eles usam com você pra você fugir, né? Com a velocidade de todo mundo igual, você pode fugir igual eles fogem de você. É igual o tipo Diablo 2, que o bicho corre atrás de você que nem o capeta e você não tem velocidade suficiente pra fugir dele. O problema só é os bichos que batem de longe, porque eles quase sempre te acertam. E nos últimos níveis fica muito grosseiro, muito grosseiro mesmo. É bicho que joga magia pra caramba em cima de você. Eu jogando agora tava muito difícil. Vale destacar que cada classe tem a sua habilidade específica. Por exemplo, o Warrior, ele tem a capacidade de você poder consertar seu equipamento sem a necessidade de você voltar pra cidade e ir lá consertar e depois voltar até a jornada. Isso tem um problema sério. Por quê? Porque se você fizesse isso, automaticamente a durabilidade da arma cair em 1. Depende. A durabilidade da arma caia proporcional ao nível que você não tem. Por exemplo, nos primeiros níveis, se você usar essa habilidade, ela cai pela metade, às vezes. O que reduzia a durabilidade da arma absurdamente. Uma arma que tem durabilidade de 50, ela ia pra 25, 30, entendeu? Conforme você subia de nível, a sua habilidade melhorava e aí você já não perdia tanto. Mas como você tava sempre voltando pra vila pra poder comprar algum item, fazer alguma quest pra comprar arma e tal, você sempre reparava a arma no ferreiro e aí você não perdia tanta durabilidade. Rogue sempre é a melhor classe pra você jogar em qualquer jogo de primeira, pra você aprender sobre o jogo. Porque ele é mais fácil sempre. Ele geralmente é o que tem a maior velocidade e eu particularmente sou um fã de Dexterity. Qualquer jogo que o boneco seja baseado em Dexterity, eu vou pegar aquele boneco que é um bagulho a velocidade. Eu não gosto de cara grande, forte, com porrada. Eu gosto do cara que consegue correr e consegue dar porrada muito rápido. Tanto que o Rogue, pra você começar a jogar mais fácil, obviamente, de longe você consegue matar, no final do jogo, você consegue locar o Diablo, na verdade, com a sua velocidade. Sim, você consegue locar ele. É tão rápido as flechas que você manda ali, sem usar magia nenhuma. Só a flecha normal, se você ficar mandando, ele não consegue te bater, não consegue se mexer. Entendi, porque eu consegui arrumar a animação dele. Ele fica com os bracinhos assim, pra frente e pra trás, frente e pra trás, mas ele não consegue fazer nada. É engraçado. Cheguei ainda nesse parte. É, cara. O Rogue é melhor classe que existe, sempre. A não ser no Diablo 2, que existe o Necromancer, mas tudo bem. É, o Necromancer e o Druida. O Druida também era outra classe abadindo o 2. E o Rogue, em comparação com o Warrior, é que quando você descia lá pros níveis mais cavernas, né, que aumentava o número de monstros na tela, era meio difícil, e ele resistia muito menos, né. O Warrior, ele já resistia à horda, né. Isso, isso. O Warrior conseguia levar mais porrada. E o Rogue aproveitava dessa coisa também de você afunilar o inimigo, né, pra você não ser circundado tão rápido. O que acontecia de você dobrar uma esquina errada, abrir uma porta errada, você era cercado, era mais complicado, né. Mas com o Rogue não tinha isso muito, porque ele tinha a habilidade de detectar a porta escondida e a armadilha também, é verdade, eu esqueci disso. Na verdade, era a nomenclatura do lugar aparecia, por exemplo. Era um baú, um baú aparece lá, baú. Se fosse um baú com armadilha, aparecia vermelho de um baú, baú armadilha. Ah, quando aqueles que explodiam, né, sempre. Isso, isso. A habilidade dele fazia ele desarmar essa armadilha. A probabilidade dele conseguir ou não desarmar essa armadilha aumentava conforme a distragação dele. Aí, muito bom. Muito bom mesmo. Ele é o cara do meio, né. Ele ganha, o referencial de 2 de vida pro Guerreiro e 1 de mana, ele ganha meio de cada, né. Ele ganha meio... É um e meio de cada. É um e meio de cada. Ou seja, não é tão bom em um atributo e nem em outro, só na destreza mesmo, né. Ou seja, ele é perfeito, porque ele está no meio. E ele tem a destreza máxima de 250, diferente dos outros personagens. Ele é muito rápido. Ele consegue bater muito rápido. Pra mim, o Rogue também é o personagem mais divertido de jogar. Sim. Você sempre está se movimentando pra se posicionar melhor, pra se defender e pra atacar. Você sempre está se posicionando pra tirar o melhor proveito do cenário. Diferente um pouco do guerreiro, que você quer partir pra cima de qualquer coisa que se mova. Rogue não. Rogue você tem que escoltar tudo. Achou um grupo de inimigos. Se distancia, se posiciona. Apesar da tela ferrar muito você, porque a tela é 4x3, entendeu? Naquela época era 4x3. Então, você não podia ver tanto do mapa. Mas, naquela época, não tinha muito esse conceito de... Não tinha nenhum conceito, né? De wide screen. É o que eu falo. A gente tem que se pôr na época, porque não tem jeito, cara. Era muito sensacional pra época. Pô, eu achava... Se virava, fazia milagre com aquilo ali. Aham, sim. Eu joguei muito pouco com essa classe, né? O posicionamento, o eixo, né? De acerto, era muito esquisito, né? Sim, sim. Os ángulos eram muito duros. É, eram estreitos, muito fechados. Outro problema é que você precisava ficar clicando, sem parar, em cima do bicho. E, às vezes, você matava ele e clicava uma vez a mais e o seu personagem começava a andar pra aquele lugar. Mas estava cheio de bicho. Isso era uma bosta, cara. Mas ele me ensinou a clicar tudo direitinho e, hoje em dia, todos os MMORBGs que eu jogo, ele me ensinou a ser muito rápido e inteligente, tá vendo? Fez escola. Fez escola, fez escola. Sem contar que me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida. O senso de organização foi muito maior do que o que a gente me ensinava, tá? Não admiti, Léo, porque o seu quarto é todo bagunçado. O cheiro da morte me ensinou. Sorcerer. Classe mais apelona de todos os jogos. É a classe mais... Como eu falei, pra mim é a melhor classe de jogar, assim, de poder só no final do jogo. Quando você já tem um humano pra caramba. Quando você tem um humano pra caramba... Sem contar que a classe era prejudicada no Diablo 1. Ele usa as lanças, né? O Diablo 1. E bastões com poderes. Onde os bastões tinham carga. Tinham carga. Então, quando você usava uma magia do bastão, de bola de fogo, 10 de carga. Você gastava uma carga e você tinha que ir pra cidade recarregar essa carga com a bruxa. Que merda em Adria. O grande lance do Sorcerer, a habilidade única dele, é que ele não precisava voltar igual o guerreiro. Ele podia recarregar o bastão dele de magia no próprio lugar. Só que diminuía o número de recargas que o bastão podia carregar de magia. Então, se fosse uma magia muito foda, muito boa, você não ia querer ficar recarregando com uma água, entendeu? Porque ele ia diminuir o número de cargas que o bastão podia carregar. Então, isso era bem ruim. Além do bastão com magia, que também o guerreiro também pode usar e todas as outras classes podem usar. Os bastões de magia, eles precisam de um determinado número de pontos de... Inteligência. De mágica. Eu achei que era inteligência, mas é pontos de mágica mesmo. Eles precisam de um número mínimo de pontos de mágica. As magias que você aprende durante o jogo também. Então, o mago usava mana pra spamar as magias mais básicas de ataque. E também podia usar as magias pra se curar. Ou pra manipular o inimigo, ou pra transformar ele em pedra, ou pra se teleportar. Ou pra criar os benditos portais para a cidade. A gente falou dos golpes, que são todos iguais pra todo mundo, né? E as outras classes também podiam usar as magias e podiam invocar golem, tal como ele. Sim, sim. Entendeu? Não tinha... Imagina, um guerreiro com golem. Que escroto. É importante a gente falar que o personagem aprende magias lendo livros. Ah, é verdade, né? Tinha isso. Quanto mais você desce no jogo, você vai achando tomes mais raros, mais poderosos. E pra você poder ler eles e aprender as magias, você tinha que ter um número mínimo de magia pra poder ler e aprender a magia. Mas assim, acho que uma ou duas magias que só era possível com 200 pontos de mágica. Isso, isso. Algumas magias eram específicas de classe, porque a classe podia chegar num nível alto daquela pontuação. Por exemplo, o mago, o máximo de força que ele tinha era 45. Ou seja, ele não poderia equipar armadoras que precisam de 80 de força. Nunca. Porque o máximo de força que ele tem é 45. O máximo de 13 é 85. E o máximo de mágica é 250, entendeu? Cada personagem é limitado pelo máximo de cada pontuação que ele podia ter, também. O que eu tinha falado mais cedo em relação ao sócio ser o mais prejudicado. Porque uma coisa que tinha no sistema do jogo era o sistema de shrine, né? Que era o pedestal que você achava no meio das cavernas. E alguns shrines, por mais que tivesse alguma melhoria em relação ao ingame na hora, acabavam prejudicando algumas magias. Por exemplo, aumentava o custo de magia, diminuía o dano da tua magia em si. Sim, aham. Entendeu? Então, por exemplo, o mago acabou sendo uma classe muito prejudicada. Porque, por exemplo, você tem lá magia de bala de fogo nível 2, custa 15 de mana. Aí você acha um shrine que te dá, sei lá, a visão do mapa inteiro, mas ao custo de você ter que gastar 30 de mana agora para mandar a mesma magia nível 2. Começa a aparecer um dos inimigos imune à mágica também. A partir da terceira parte do jogo. É, mas nenhum deles é imune a todas as mágicas, né? Ele é imune à maioria delas. Não digo que ele é imune à mágica, ele é imune à elemental. Porque o que acontece, já tinha um conceito de propriedade elemental das armas dos personagens, que te davam um dano extra enquanto os personagens. Você tem lá uma arma que te dá de 15 a 30 de dano. Em compensação, você tem o elemental dela, é de fogo, que te dá 2 mil, 3 mil. Ou seja, você tem um dano considerável para dano contra o inimigo. Só que aí você encontra um boneco que é completamente imune à magia. Qualquer tipo de elemental, ele só toma dano de físico. Ou seja, você vai pegar um bicho com uma vida absurda que só vai tomar 15 a 30 de dano. O que que acontece? Os inimigos são imunes aos 3 tipos de dano mágico. Então, você vai ter que usar dano físico mesmo. Por isso que um mago, ele é recomendado a gente aumentar a força dele nos primeiros níveis. Porque tem um mínimo lá, acho que de 30 a 40. Para você poder carregar uma arma que possa dar dano o suficiente e matar logo esses bichos. Outras magias, como congelar o inimigo ou transformar ele em pedra, já funcionam. Então você podia congelar ele e bater nele. Também serve. Mas a porrada é muito fraca, né? Você sendo um mago, você se fode. É, mas você congelando ele, transformando ele em pedra, o cara fica parado até 12 segundos. Tu mata ele em 3 segundos no máximo. Aham. Então, já serve. Já é uma desculpa. Sim. Porque eu falei que o mago era tão roubado assim. Quando ele está com o máximo de mana, a mana é maior do que o máximo de vida que o guerreiro tem. É quase o dobro. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma magia chamada Mana Shield. Onde você usa a mana como vida. Como vida. Você tem o dobro de vida do herói, só que usando a mana, entendeu? E aí você equipa as poções de mana, em vez de ser poções de vida. E aí você tem uma defesa bem maior. Você consegue absorver bem mais dano. Enquanto tenta manter a distância e mandar magias. Ele é o pulo e chute do Mortal Kombat, né? É. É basicamente isso. É o pulo e chute dentro de tudo. Mas naquela época não tinha balanceamento real, assim. Existiam alguns patches, mas era mais pra coleção de bug em jogo online do que realmente balanceamento de jogo. Ninguém pensava muito sobre isso. Mas considerando todos esses fatores, né? Do fato de você precisar ali do aumento de força. A evolução dele era muito mais lenta. Em comparação aos outros dois. Era bem mais lento. Matar o monstro era bem mais lento. Claro, o spell do sorcerer, que era o último, assim, da lista. O guerreiro ficava até apagadinho. Cara, não sei disso. Deve ser algum inferno, alguma coisa do tipo, cara. Eu acho que o inferno era a última magia de fogo que você pegava. As magias são divididas em páginas. Sendo que a quarta página, a última página do jogo, sem a expansão. Então você tem o Nova, que é o tipo super Nova, gradando em área. O Golee, que você invoca o olho, o teleporte, propriamente dito. Apocalipse, só que ele só tem scroll. Você não pode aprender ele. O Bone Spirit e o Blood Star. O Blood Star. Era Apocalipse que eu tava tentando lembrar. Apocalipse. Bone Spirit e... Se eu não me engano, ela tinha liberada no Playstation. A Bone Spirit tinha. Página 6 são magias que você pegava em poços. Algumas magias presentes na demo do jogo, elas estavam muito bugadas e não estavam muito balanceadas. Então foram retiradas da versão final do jogo. Como a Blood Rital, Blood Boil, Doom Serpent, A The Real e Invisibilidade. No jogo, as pessoas acharam os arquivos dela, os sons, as fórmulas, os arquivos. Só que elas foram retiradas do jogo final pra poder balancear o jogo ou não ter tanto bug assim. Take heed e bear witness to the truths that lie herein. For they are the last legacy of the Haradrim. There is a war that rages on, even now, beyond the fields that we know. Between the utopian kingdoms of the high heavens and the chaotic pits of the burning hells. This war is known as the Great Conflict. And it has raged and burned longer than any of the stars in the sky. Neither side ever gain sway for long, as the forces of light and darkness constantly vire for control over all creation. A história vai nos três diabos, então, do primeiro não faz a diferença, mas se você joga os três, você fala assim, caraca, os personagens são a coisa mais legal do jogo. Sim, sim, mas eram poucos, né? Eram bem poucos. O que tornava eles memoráveis eram os gossips, né? Isso, os gossips. Isso, os gossips, cara. O jogo tinha um sistema de inventário muito escroto. E muito pequeno. Muito pequeno, baseado em quadradinhos, saca? Então você tinha quadradinhos pra ouro, um quadradinho pra poção, seis quadradinhos pra um machado de uma mão, oito quadradinhos pra uma lança, ou seis quadradinhos pra uma roupa. Você sempre tava sempre baseando pelo quadradinho. Nos jogos roguelike, eles usavam peso, a numeração, né? Quarenta e pouco de peso. Que nem era no Ragnarok online, como todo mundo jogava. No Diablo não, era por quadradinho. Isso era muito limitado, porque como o jogo é aleatório, os inimigos aparecem de forma aleatória também. Os itens também são bastante aleatórios. Você começa a captar muitos itens. Existem itens normais, itens mágicos, que possuem especialidades extras e itens únicos. O segredo era sempre você andar com um Town Portal pra você sempre poder voltar. Exatamente. O Town Portal era a parada pra você ficar voltando pra cidade. Você também consumia espaço, que era beleza. Não, você só tinha que andar com um. Era o segredo de você andar com um. É, o Town Portal é só um. Você não precisa andar com mais de um. O Town Portal, ele era vendido pela Adria. I sense a soul in search of answers. Pela bruxa. Só que ela morava longe pra cacete, cara. Ela morava do outro lado do Rio. É, do outro lado na direita, né? Então o que você fazia? Você comprava 20 Town Portals, ou sei lá, 40, ou todas que você podia comportar. E ia pra área onde nascia o Town Portal e jogava todas no chão. Ah, meu Deus. E aí toda vez que você voltasse pra cidade, você pegava uma lá. Aí você pegava um Town Portal e era persistente, né? Ficava lá. Eu nunca pensei em fazer isso. Eu era uma criança também, eu tinha 10, 12 anos. Caraca. Não, era a mesma coisa que você fazia não só o Town Portal, mas o conhecimento mesmo. E o primeiro diabo, ele não tinha o conceito de caiu no chão e perdeu. O inventário, apesar dele ter essa limitação do espaço, ele era muito prático, né? Era uma coisa rápida, assim. Cara, ele não era porque dinheiro contava espaço. Dinheiro contava espaço, cara. O problema do dinheiro, cara, é que você só podia carregar 5 mil de ouro de cada vez. Cada 5 mil de ouro carregava um espaço. Exato. Só que chegando no final do jogo, cada inimigo te dá entre 200 e 400 de ouro. Então, você vai acumulando muito rápido. Então, você ia pra cidade e largava 50 mil no chão. O seu banco era o chão, era um tapete de ouro. O seu banco era o chão. Eu tenho um print screen da minha cidade. Metade dela é dinheiro, outra metade é Town Portal e outra metade é poção vermelha. A tomada tá cheia de itens únicos, eu não vendia, porque eram únicos. Então, eu deixava no chão também. Mas, apesar da limitação do espaço, era muito prático, né? Pra você colocar as coisas mesmo. Era novo, era um slot, né? Não existia isso. A gente queria sempre deixar organizado. Sim. Por exemplo, eu jogava em lan house, né? Primeira vez. Aí, eu ficava com medo de ninguém pegar meus itens que eu fazia. Eu pegava meu save e colocava o meu dinheiro no meio das vacas. Nunca ninguém ia pensar que procura lá. É sério. Vou botar meu dinheiro ali com as vaquinhas. Muito bom. Não quero ser no Ace Ventura, sabe? Tipo, guardar dentro, se guardar dentro da vaca, claro. Também não cansava nem. Muito bom. Vamos combinar que, na época, essa interface, ela era muito personal, né? Foi copiada de outros jogos, tá? Outros jogos já usavam essa interface. Como o próprio XCOM já usava. Mas, assim, só mencionando. Um outro jogo que chegou a vir um pouco depois, que seguiu basicamente o mesmo padrão de Diablo, foi o Team Online. Que foi o RPG Online da série última. Foi não, ainda é. Ainda é. Ainda funciona. Não, não. Ainda funciona, não. Ainda tem muita gente jogando. Sério? Sim. O último Online vai fechar o servidor agora, porque vai abrir o último Online 2. Nossa. Mas tem muita gente que ainda joga o último Online. Muita gente. Mas é verdade, sim. Muita gente criava servidor de último. Ele é muito servidor pirata de último. O Diablo, no sistema de itens dele, você tinha uma roupa só. Não tinha a parte de baixo e a parte de cima. Não tinha nada. Não tinha abraço, ombro. Não tinha nada. Você só tinha uma roupa só. A mão direita e a mão esquerda. Dois anéis. Um colar e um capacete. Não mudava o desenho do guerreiro, por exemplo, a ombreira? Sei lá. Muito pouco. Eu acho que só quatro roupas diferentes. Eram um pouco as variações de... De roupa. De design do personagem. O facão do açougueiro, o Butcher, ele era um machado na animação, no equipamento. Sei, sei. Entendeu? Era? Era. Que absurdo. Mas quando você jogava no chão, ele parecia um facão de açougueiro. Caraca! Mas eu gostava desse sistema, porque você podia ver visualmente os seus equipamentos. É melhor do que só... Como era nos RPGs antigos, que você só via uma linha com a descrição do equipamento. Agora você tinha pelo menos a imagem dele. É, o visual. Você clicava e arrastava, né? É, o visual foi o que fez, né, cara? Não adianta. O visual foi o que ganhou o Diablo, né? Você pegou tudo aquilo genial que existia de jogabilidade, de história, genial, que a gente falou no começo. E você deu imagem. Novamente, pensem na época. Uma imagem simplesmente fantástica pro jogo. Um gráfico sensacional pra época. Você vai jogar hoje em dia, o gráfico é velho. Mas ele não é tão velho. Tem jogo aí que vem depois do Diablo, que o gráfico parece mais velho do que o Diablo. E se você pensar na UI, cara, que você tinha uma bola de poção, sei lá, uma bola vermelha pra sangue, uma bola azul. Isso foi muito usado em outros jogos também. Até hoje é usado esse conceito. Só que elas não recuperam sozinhas, diferente dos outros jogos da série. Sua vida, sua mana não recuperam sozinha. Então toda hora você tem que usar uma poção. Não tem item que te dá recuperação de mana. Não, não. Só item que recupera mesmo, que são as poções. Sim, sim. Então você usava meio que um kicktime event. Você ficava clicando que nem maluco nos bichos, só que eles batiam de volta em você. E aí você tinha que meio que prever a velocidade que sua vida ia descendo. Um pouco antes de você morrer, você tinha que apertar o botão da poção. Como se fosse um kicktime event pra você não ficar gastando à toa. Porque elas tem um número limitado de poções que você pode carregar de uma vez só, entendeu? Então nos últimos níveis, você gasta oito poções seguidas de vida completa pra poder sobreviver. Sim, porque são só aquelas ali em cima e cada uma é uma, né? Então eram oito, igual você falou. Eram oito quadradinhos ali que você tinha em cima. E cada um é um item, literalmente. Eu acho que nunca você podia carregar mais. Não, nunca tinha ninguém que você podia carregar mais. Mas você não podia pausar o jogo pra equipar mais. O inventário do jogo, subir de nível, botar seus atributos, era tudo ao vivo. Tudo em real time. Diferente no Playstation. No Playstation você ainda podia pausar o jogo, eu acho. Você podia pausar, mas você não podia mexer. Era aquele pause de tela preta, que o pause ficava na frente. Ah, então no computador também fazia isso. Eu achei que podia pausar pra poder equipar aí. Não. Dizem que no Playstation a jogabilidade era melhor. Porque você controlava o boneco diretamente. Ele mirava sozinho nos bichos. É, você não clicava. Quando começar o PC, ele era bem mais difícil. Outro problema era você achar os itens. Achar a coisa clicável. Elas sempre estavam escondidas ou mescladas no terreno. E você tinha que ficar passando o mouse pra lá e pra cá que nem um maluco. Tipo, em círculo. Não, o Playstation é mais difícil. Você tinha que chegar no item. Chegar até o item, viu? Muitas vezes, pra você saber que o item caiu de um monstro, você tinha que deixar o som alto pra você ouvir ele caindo. Ele faz um barulhinho de... Tipo, sendo jogado pra cima, saca? É aquele... É um barulho de moeda. Não, não é moeda. Não, de moeda era de dinheiro só, pô. É tipo de espada sendo jogada, arremassada. Aquele somzinho. Era... Aí caiu no chão. É, de vento. Aí sim, muitas vezes você nem percebia, saca? Mas pelo som você sabia que tinha caído o item. Alguma coisa oculta. Se fosse dinheiro, era só um de moeda. Aí eu dava até numa imersão, né? Sim, sim. Atenção no som, no ambiente. Eu jogava o diabo em doses homeopáticas, né? Era muito comum ficar perdido. O que eu tinha que fazer. Quest log, assim, fazia toda a diferença pra mim, né? Pra você saber o que você tinha que fazer, né? E ele é que dava a direção, porque se você não lesse os objetivos... Aham. Tava meio a esma, né? Total. Passava de um nível pro outro sem ter fé algum. Cara, eu nem lembro... Eu nem lembro como é que era a interface de quest log do primeiro diabo. Era um menu que você abria, que mostrava o nome da missão. Aí você abertava em cima. A conversa que você tinha com o NPC. Aham. Ah, tá. Assim, vale mencionar que o primeiro diabo, diferente dos outros, eles seguiam uma linha diferente. Algumas quests não tinham em todos os jogos. Ah, isso é verdade. Por exemplo, eu tinha duas missões que nunca estavam na mesma linha, no começo do jogo. Era do Poço Envenenado, que você falava com o Deckard Ken, que era um dos NPCs principais do jogo. Ou o outro era... Era o Rei Esqueleto. Era do Rei Liori, que você encontrava um NPC na Porta do Monastério. A Porta do Monastério é o primeiro quest que você ganha. Por exemplo, nem sempre estava ali, entendeu? Ah, entendi. Era a variante. O que aconteceu é o seguinte. Em quase todos os níveis, você tinha um grupo de missões. Onde aquele grupo de missões podiam ter 4 ou 5 missões. Só que a cada gameplay, você só ia ter que fazer 2 ou 3 desse grupo. Algumas vezes, quando você jogava, as missões mudavam. Você tinha acesso a armas diferentes e itens diferentes. E o mapa, né? Em overlay. O que é fantástico. A gente joga com o Tab, que é o mapa, sempre ativo. Muitas vezes, você ignora a imagem do jogo e só olha pro mapa e fica gritando. Porque, às vezes, o mapa é muito grande, muito disperso, como ele é gerado randomicamente. Você ignora o que está aparecendo na tela e só olha pro mapa. Pra você chegar perto de uma porta e tal. Principalmente porque o herói anda por quadrados. Então, ele encontra o caminho até onde você clica. Então, é bem, bem legal. Os inimigos que eu esqueci de mencionar. No Diablo 1, os monstros não voltam. Os monstros não voltam quando você download no jogo. Em momento nenhum, na verdade. Eles ficam no chão. Que bizarro. Eu não lembrava nem um pouco disso. Sério? É, eles não voltam. O mapa, quando você sobe e desce de novo, eles não reaparecem? Não, não aparecem. Não, é engraçado, né? Porque hoje em dia, as placas de vídeo são poderosíssimas. Mas o que encoma o processamento delas, a parte mais não é da textura, né? Isso. Textura e sombra. Principalmente sombra. No entanto, o Diablo tinha esse lance, né? Os fights ficavam ali no chão. Isso, isso, né? Vamos falar agora dos NPCs. Então, eu ignorei totalmente ele, sabe? Eu fui direto pra porrada. Eu tentei, cara. Mas assim... Os NPCs do jogo contam a história do jogo. Eles falam fofocas, eles te dão as missões. Cada missão que você pega, eles têm alguma coisa pra te dar de dica ou um comentário pra falar sobre a história do jogo. Sim, o que era muito escroto, porque eu só li toda a história do Diablo 1 quando eu joguei o 2, porque eu já sabia inglês. Porque quando eu joguei o 1, eu não sabia nada de inglês. Quando você chega na cidade, o primeiro NPC que você encontra é o bêbado. E só bem na frente do jogo, bem, bem na frente, você descobre que ele era um veterano. Fora um veterano de guerra. Fora um veterano de guerra. Fora um parão. E ele fala todas as histórias dele. Ele fala completamente bêbado. Só que conforme vai tendo o jogo, você vai descobrindo quem ele realmente é. Ele foi um dos caras que entrou na capela. Ele tentou lutar contra o Butcher, né? E ele não ganhou, mas sobreviveu, assim. Então ele ficou meio que maluco e bebe pra esquecer. É basicamente essa a história dele. No caso, todo mundo vai te contando a história. Ele não te conta a história só de Tristran. Ele te conta a história do mundo inteiro. O nome do mundo é Sanctuary, né? E você tá na parte Sanctuary, Canduras, o reino. E Tristran é a cidade. Então ele te conta tudo, cara. O que tá acontecendo no mundo. As merdas que já aconteceram. A volta do Diablo. Te conta sobre a Soul Stone. É simplesmente sensacional a história do jogo. É muito boa. Ele faz você se ligar ao universo do jogo através dos NPCs, né? Porque todos os NPCs têm uma história. Eles têm um background, né? Vamos começar falando pela Adra, a bruxa. Lembre-se, com os reagentes corretos, meus potions são mais poderosos. Ela fica lá, um pouco distante da cidade. Depois do rio. Na casinha. Na casa de frente. O caldeirãozinho dela. Perto das vacas até. Bruxa do 71, falo mesmo. Não fala a mão dela, ele é mó gato. Opa, eu vou botar um artigo e você vai mudar de ideia. Cara, ela vende livros mágicos, poções de mana, scrolls e... Isso tá, porque era os bastões, né? Os bastões mágicos. Assim, se você for parar no primeiro Diablo, não se fala muito da Adra porque ela não é importante. Na verdade, ela é realmente só uma bruxa que vive no canto da cidade e vende as coisas mágicas porque ela é uma bruxa. Não há muito a se falar dela. Ela é muito importante na história do Diablo. Mas no primeiro Diablo, ela é realmente... É uma bruxinha que tá livre de maior importância nenhuma pra ela. Eu posso falar que eu não gosto dela desde o primeiro porque o preço que ela cobrava pelos itens era absurdo. Mas só ela vendia os itens que ela não vendia. Ah, eu peguei, cara. Pô, olha só. Na moral, quer vacilar, pô. Quer me ferrar, me beijo primeiro. Tem uma coisa que acontecia nesse jogo que é o seguinte. Itens mágicos, bastões, seja livros, seja scrolls, seja poções de mana, só ela podia comprar isso de você. Então, se você estivesse no Ferreiro, você não conseguia vender os livros mágicos. Você não conseguia vender nada de mágico pra ele. Então, como ela mora muito longe, no meu jogo eu comecei a jogar todos os itens mágicos no chão. E aí, quando junta muito, eu vou lá, pego tudo, vou até ela e vendo. Aí, depois eu volto, pego tudo e vendo, entendeu? E ela paga uma miséria, cara. Mas o Ferreiro também paga. Ele pega 10% só. Desde que eu joguei o primeiro Diablo e que você só conseguia vender itens certos pra pessoas certas, eu fiz isso em todos os jogos que eu joguei de RPG na minha vida. Eu só vendia os itens, tipo, de magia pra mulher que vende itens de magia. You must hurry and rescue Albrecht from the hands of Lazarus. Caim the Elder. Deckard Caim, que fica identificando os itens pra você. Deckard Caim boladão. O único objetivo no jogo, além de falar fofoga, de contar pouco da história do jogo, é que ele identifica os itens pra você por 100 de ouro. Ele é o pessoal mais importante, cara. Ele conta a história de tudo, cara. Isso. É engraçado porque o jogo, ele tem esse lance de identificar os itens, né? Quando ele é mágico ou quando ele é único, você sempre precisa identificar ele usando o Caim ou usando um scroll de identificação. É, magia não tinha, era só scroll. Mas você podia usar o item sem identificar ele, você só não ia ter acesso. Você não tinha as habilidades de brincade dele. É, exato. E o Caim também é legal porque ele é o único personagem do Diablo que volta no Diablo 2, como um NPC. Ele, no caso, ele é o último personagem, o Horadrim, que era a ordem criada pelos arcanjos. Isso aí é só não queira. Já desde o primeiro. Isso. Ele é explicado na conversa do Santuário do Diablo, do jogo mesmo, na conversa dele mesmo. O Horadrim, ele foi extinto. E isso é responsável por muitos trotes nos Estados Unidos. O Caim passando trote, o link pro YouTube com esse trote vai estar aqui na descrição do episódio. Eu vou falar rapidamente sobre alguns outros personagens de NPC. A gente já falou sobre o Farnham. Com o Bêbaro, que a gente comentou mais recentemente. A gente tinha a Gilean, que era a esposa do Barman, que contava algumas coisas da cidade, fofocas e tudo mais. O Grease World. Uau! O que eu posso fazer para você? O Ferreiro, que ele retorna no Diablo 2 como um chefe. Ele é o responsável por te dar uma missão, que é buscar bigorna dele. Ele faz reparos nas suas armas, ele vende itens normais e itens encantados também, mais pra frente no jogo. Tem o Ogjin, que é o dono da taverna, marido da Gilean. Temos o Peppin. O Corandeiro, o único que não cobra pelo serviço de cura. Você pode falar com ele, ele cura toda a sua vida. Também vende poções que recuperam vida e é responsável por algumas missões. O Irt. Psst, over here! O Garoto Sem Perda, ele vende produtos contrabandeados, mas cobra 50 moedas de ouro só pra você dar uma olhada. É possível achar o corpo dele na Tristan, antiga, durante o Diablo 2. E a sua perna também é um item de Easter Egg, que aparece em Warcraft 3 Frozen Throne. Existe um NPC chamado Garbat, o fraco. Que é metade homem e metade cabra. Ele fica pedindo pra você não matar ele e acaba te dando um item mágico por isso. E fica te prometendo que tá criando um item mágico muito mais forte pra te dar de presente. Depois você volta três vezes nele. Na última vez ele fala que o item é bom demais pra ficar com você. E pede pra você tomar dele. Aí você mata e pega o prêmio. Tem o Lat Danan ou Lat Danan. É um cavaleiro do Rei Leoric, que você encontra no nível 14 do jogo. Ele te dá uma quest pra libertar a alma dele. E você precisa pegar um lixer mágico. Ele desaparece em chamas, deixando cair um item mágico e um capacete chamado Veio of Steel. Existem 16 níveis em Diablo, além da cidade de Tristan. Todos gerados aleatoriamente e divididos em quatro grupos. Os calabouços do monastério, as catacumbas, as cavernas e o inferno. Do nível 1 ao 4, que são os calabouços do monastério. Muitas portas e divisões. Acaba fazendo o nível parecer bem maior do que os níveis mais pra frente. Também tem várias grades que a gente pode usar pra bater de longe. Do nível 5 ao 8, a gente conta que as catacumbas, com corredores geralmente terminando numa porta. Aqui, começam a aparecer salas de rituais satânicos, sacrifícios, inimigos que atacam de longe. E alguns que cospem ácido, deixando ácido no chão. E você levando dano, toda vez que pisa em cima. Do nível 9 ao 12, você tá nas cavernas. São bem mais difíceis que as catacumbas. Principalmente porque são áreas abertas, divididas por rios de lava. Então você tem que tomar muito cuidado com o aglomerado de arqueiros. São difíceis de chegar até eles pra ficar batendo com o warrior, por exemplo. E alguns monstros começam a ter imunidade a mágica. Algum tipo de mágica, como fogo ou raio. E finalmente, no nível 3 ao nível 16, a gente chega no inferno. O mapa é geralmente dividido em quadrantes, com várias paredes gigantes circundando a sala. Tem que tomar muito cuidado que nos últimos níveis, começam a aparecer muitos sucubos e cavaleiros nesse nível. O bicho mais chato desse level, tirando o Diablo, obviamente, eram os advogados. Eu não lembro de nenhum outro monstro desse nível. São os Advocates, né? São os advogados. São os bichos mais chatos da porra do jogo. Na moral, eles são muito chatos. Eles te atacam de longe, se eu não me engano. A minha capacidade de criaturas imunas a mais. E eles são imunes a tudo. Se fode aí. O quarto nível, a gente tem que abusar dos corredores, das esquinas. Sempre afunilando os monstros pra poder matar eles. O Diablo em si, você tem que matar todos os bichos do nível antes de enfrentar o Diablo. Se você quiser ter uma chance tranquila pra matar eles. É, mas é sinistro. Porque lá embaixo, não tem lava nem nada. São todos um monte de corredorzinho. Mas não tem porta. Não tem como você controlar muito bem os bichos, né? Isso que é sinistro. Não tem porta, não tem nada pra você controlar direito. O Diablo vem atrás de você e vem os bichos atrás de você. Vem todo mundo atrás de você e você se fode. Não, se não me engano, o Diablo, ele ficava numa sala. Dá pra você afunilar ele. Não, não tem sala. Tem uma ilhazinha que é onde ele fica no meio. Isso, isso. O que você pode fazer é o seguinte. E é o que eu faço. E é o que o jogo te obriga a fazer. Corre! Corre pela tua vida. Tem uma coisa desse jogo que torna ele bem brutal. Que é o seguinte. Ele não salva sozinho. Se você não tirar o tempo do seu jogo pra dar ask e apertar enter, que é ask, salvar e continuar. Mas naquela época a gente tinha uma boa cabeça e fazia isso sempre. Hoje em dia é que a gente se acostumou. Mas naquela época a gente fazia isso o tempo todo. Eu peguei o jogo pra jogar essa semana, pra gente poder gravar. E eu não sabia disso. Esqueceu. Eu não sabia. Eu morri pro Butcher, pro Salgueiro. Porque eu não lembrava, enfim, o Dunning. Vou ver qual é. Aí eu achei que ia voltar pro início da caverna, cara. Quando eu era criança eu tinha um pavor do Butcher. Eu descobri que não. Eu voltei do zero. Literalmente. Volta do começo do jogo. E agora no décimo terceiro nível que eu tô, a cada monstro que eu mato eu salvo. Mas aí tá, né? Começa a grande complicação do réu, né? Porque você morre no meio de um bando de criatura. E você tem que voltar e pegar seu corpo no chão, né? Fica com a mel. É. Ah, isso é. Você volta nu, praticamente, né? Duas coisas que me vale a pena mencionar. O primeiro é que quando todos você descem de nível, não de andar, mas de nível. A cada quatro que eu vou. A cada quatro andares é aberto um portal pra que vai pra cidade. Você tem um atalho, uma fenda pra cidade pra você poder voltar. Ah, em vez de você ter que, sei lá, você desceu dezesseis andares. Você tem que subir dezesseis andares pra ir pra cidade. Se você não tiver a montar um portal. Não, você não entra lá e, tipo, ah, você pode ir ninguém. Isso é só você voltar o início do nível, o primeiro andar do nível. E você tem a entrada. Mas tem que achar, né? Geralmente, escondido. É. Agora a gente fala sobre o final do jogo. Usando o guerreiro, o mago, ou o arqueiro, o rogue. Você chega no final, você precisa enfrentar o Lazarus primeiro. Você tem que matar o arcebispo que fez essa bagunça toda. Senão, ele não abre o último andar pra você matar o diabo. Depois que você mata o Lazarus, o personagem principal, ele retorna à cidade. Porque ele viu que tinha uma criança. O Lazarus tava fazendo um ritual satânico e já tinha uma criança morta na frente dele. Quando você começa a batalhar com ele. Então, no acelerar principal, ele volta pra cidade pra falar com o Caim sobre isso. E ele explica que a criança morta não seria possível ser o diabo, entendeu? O Caim acreditava que o diabo já tava incorporado no garoto. E aquela criança morta não poderia ser o filho do rei. Então, ele pede que o herói volte ao mesmo lugar, encontra esse portal e vai lutar com o diabo diretamente. Enquanto ele ainda tava recém saído da Soul Stone e podia ser impedido. Como é que é a luta do diabo? É chata, né? Você vai, encontra o bonequinho, bate nele até ele morrer. É, tem um monte de maguinho em volta ali dele. Quando você chega, é um lugar onde você chega, assim, onde ele tá. Aí, quando você chegar perto dele, ele vem correndo pra cima de você pra te bater. Aí, você loca ele com o rogue e mata ele. Que desviado, inferno, velho. Ele dispara, imagina assim, filho. O diabo é um bichinho, cara. É um bichinho igual todos os outros, então. No Diablo 1, sim. Depois que você mata o Diablo, ele tem um desfecho muito obscuro. Que, na verdade, muita gente não tava esperando o que poderá acontecer e tudo mais. Logo em seguida, ele explicava no 2 o que que aconteceu. Mas, no final do Diablo 1, o Diablo perde a forma física dele, retornando pro corpo da criança. Criança já morta com a Soul Stone na cabeça. Aparece você tirando, né, a pedra, assim, da... Isso. Da testa do Diablo. Com a faca que você nunca usou no jogo inteiro, que você nunca... Nem teve. Aí, você tira, aparece a Cinematic, né? Ele tira a pedra. Aí, o corpo do Diablo se desfaz. Aí, vem o filho do Leori, que aparece, assim, morto. E o Diablo entra em você. No final, oficialmente falando, o herói que matou o Diablo foi o Warrior. Ao ver a pedra da criança, ele conseguiu sentir o Diablo se manifestando. E, na tentativa de segurar esse Diablo, ele pega a pedra e enfia na cabeça. Da mesma forma que tava na criança. Pra poder impedir que ele saia. Pra poder controlar toda a perversão. Enfim, toda a corrupção que ele provocou no laser. É, porque ele tem... É, disso. Ele tem um willpower maior que todo mundo ali, né? E ele foi capaz de enfrentar 16 níveis e vencer o Lorde do Terror, como eles traduzem. Só que o desfecho do jogo é o próprio herói falando que ele se sentia muito confuso, se sentia sei lá o quê. E que ele precisava ir pra terras distantes pra pensar um pouco, ou, enfim, se desenvolver, ou descansar disso tudo. E, na verdade, o maior temor que o Caim teve após esse desfecho, quando o herói se afastou. É que tudo isso era o plano do Diablo acontecer. O tempo todo. Porque a criança era uma criança fraca demais. Era um corpo fraco demais pra ele. Agora que ele tava na cabeça de um herói poderosíssimo, que foi capaz de derrotar ele pela primeira vez. Ele poderia tomar conta de um corpo que seria perfeito pra ele. Então tudo isso sempre foi um plano do Diablo. O herói ia até ele, derrotar ele, e ser subvertido ao willpower do Diablo quando estivesse dentro da cabeça. E que é o que realmente acontece. Porque o herói do primeiro jogo se torna o Dark Wonder, que é citado no segundo e terceiro jogo. Exato. O melhor é que ele tinha dois filhos. Um tinha sido mandado pra fazer os treinamentos de guerra e tudo mais. E o segundo foi o que ficou com ele, que é o que foi sequestrado pelo Lazarus. E com isso, o irmão mais velho volta. E ele, teoricamente, salva e tenta confinar o poder do Diablo nele mesmo. Que é o Aiden, né? Que é o nome que é quebrado a ele. Agora vamos falar um pouco sobre os extras do jogo, assim, que a gente não falou. Primeiro é sobre o conteúdo cortado. Fala você, Roger. Tiveram as magias, muitas que, como a gente falou no começo também, o jogo ia ficar muito desbalanceado, exato. E bugado também, tinha muito bug. Já tinha muito bug no jogo. Mas provavelmente ia ficar mais bugado. Mas eu imagino que seja mais pelo balanceamento, tinha coisa muito forte. Algumas magias foram pra demo e não foram pro jogo final. Tiveram muitos monstros que não apareceram. Muitos mesmo, assim, tipo, muitos que eles iam botar e resolveram não botar porque eu não sei o que eles tivessem botado. E foram reaproveitados na expansão e no Diablo 2 e tudo mais, depois. É, eu queria matar todos eles e tudo mais. Tinha um dos personagens principais, um dos personagens da cidade, que ia ser o Tremaine, que era um padre. Você encontra os sons dele no file, né? Do Diablo. E ele podia, no caso, eu escrevi a história dele, ele podia sair e entrar em Tristran. Coisa que as pessoas não podiam, né? Existia um rumor da fase da vaca no primeiro jogo. É, existia um rumor que encheram tanto o saco que fizeram, né? No segundo jogo. Isso. Na própria expansão do jogo, a gente tinha alguns hints desse rumor, entendeu? Na própria expansão, Halfire já tinha. Tem um personagem com uma roupa de vaca, que fala mu, cara. Que, na verdade, depois que você faz o nível do Halfire, ele te dá aquela roupa de vaca dele. Sério? Sério. Eu nem lembrava disso, que maneiro. É, isso aí, essa fase da vaca no Diablo 1 era muito igual lendas urbanas de videogames, por exemplo, como o Pegueta de Força no Zelda Ocarina of Time. Zelda. Como desbloquear o Batman no Marvel vs. Capcom. Tinha lendas absurdas e uma delas era esse nível da vaca. Tinha duas coisas que eles deixaram de fora, né? Uma quest, que era uma quest que você fazia dentro da cidade, na verdade, que você matava vermes gigantes dentro daquela casa abandonada que tem na cidade, que não foi. Diziam rumores que, no caso, rumores não, né? Primeiramente certo. Que a Blizzard, quando fez o jogo, quando começou, ia ser só uma classe, né? Ia ser só guerreiro. Não iam ter as outras classes. Porque também não tinha muita coisa, né? Ele ia poder usar magia e arco. Mas ia ser só uma classe. Depois que eles resolveram realmente botar três classes diferentes, mas que todo mundo podia usar os itens de todo mundo. E modificar, fazer aquelas diferenças de Dexter, Força e Mágica, né? No começo era basicamente um guerreiro só. Não tinha essa diferença de três heróis. Como extra, eu posso citar também a mensagem subliminar que você escuta ao chegar a nível 16. A mensagem parece uma mensagem demoníaca. Tipo assim. Mas, na verdade, ela é uma brincadeira com o tema demoníaco, diabólico do jogo. Que assustava muito as mães quando iam comprar o jogo. Então, na verdade, o que a mensagem quer dizer é Come a todos os vegetais e escove o dente após cada refeição. Atualmente, a Blizzard não comercializa Diablo 1. Ela só tem informações oficiais no site dela, mas você encontra que é pra venda no Mercado Livre, sites de compra e venda e tudo mais. Mesmo assim, ele roda direito só no Windows XP. Pra rodar no Windows 7, eu tive que usar um patch próprio pra isso. Além de usar um patch pra rodar sem CD. Todos os arquivos são rodados diretamente do CD. Então, você precisa de um NoCD Patch que ele copia os arquivos do CD pro computador e aí você pode jogar sem CD. Então, a gente chegou no final. Eu queria agradecer a presença de todos aqui participando. Queria vocês agradecendo. Foram horas de gravação. Tô com medo até de editar isso tudo. Não tira a piada da barriga da minha mãe não, tá? Por favor. Gostei. Não, não. É só cortar tudo que o Grid falou. Que aí vai dar. Que não tem importância. Que aí vai dar. O chat todo. Vai ser rapidinho. E então, eu queria agradecer a presença de vocês. Do Leonardo Oliveira, também conhecido como Grid. Rodney Rosa. E Fábio Corto, Grid, onde é que a gente pode contar com você online? Cara, é só me procurar no Facebook, Leonardo.Grid. Ou Twitter, Leonardo.Underline.Grid. Eu boto tudo isso no Grid pra fazer. Rodney agora. Rodney, ele é fotógrafo de festa, modelo. O que mais? Tem o seu perfil lá no Nerd Hub? Tem, tem o meu perfil no Nerd Hub. Sou fotógrafo já há um bocado de tempo. Já fui chefe de cozinha, mas eu larguei essa vida. E resolvi virar fodido. E abrir uma produtora audiovisual. Com o Fábio, por acaso. O Fábio é meu sócio. E um dos meus sócios. A gente tem mais dois amigos com a gente. Pode me encontrar no Facebook, Rodney Rosa. Pode curtir minha página, que é a Rui do Produções. Twitter, eu não tenho usado muito, igual o Léo, infelizmente. Eu tô meio enjoado de Twitter, eu não sei. Prefiro ficar no Facebook agora, fazendo coisas que me interessam, na verdade. É Rod, Underline Rosa, no Twitter. O perfil dele no Nerd Hub está aqui no seguinte. Fotógrafo, gato, ex-chefe de cozinha. Já comeu metade do Rio de Janeiro. Ex-Go-Go-Boy da Bunker 94. Pretende emagrecer 15 quilos. E comer a outra metade do Rio de Janeiro. Fábio Corto, cara, de onde você veio? Fala pra gente. Onde é que a gente pode contar com você nas internets? Tenho Twitter que eu não uso, então não vou citar. Mas podem me achar no Facebook, Fábio Corto, com acento no ar. É verdade. Sou sócio do Rodney, como ele citou, né? Na apoio de Produções. É guitarrista na Banda Línea. Da parte de arte, eu trabalho com 3D, né? Sou artista 3D, participo de alguns projetos, desenvolvimento. Faço parte de um projeto na equipe alemã. Um joguinho pra Apple Teams. E atualmente, tenho trabalhado no estúdio de foto. Trabalho com edição, manipulação da imagem. De resto, só vi alguém ainda. Achem ele na página da Banda Lúmina com dois L's. Porque eu quero que cortam lá, porque eu gosto muito da banda e sou fã. Então, por favor. Ele tem banda, Lúmina. Então, vamos conhecer também. Eu também gosto, eu também gosto. Tá solteiro, tem banda, tá solteiro? Tá solteiro, tá solteiro. Tem banda e ele tá solteiro, ó. Cara, eu sou fotógrafo de cozinha e sou gato e tô solteiro. O que você tá falando, cara? Uau! O que foi isso? Você encontra o Podterror no Alvanista, rede social de jogos online. Segue lá, gente. alvanista.com.br Podterror. No Twitter. Twitter.com.br Podterror. Facebook.com.br Podterror. O site. Podterror.com. Se você tiver alguma sugestão de jogo, crítica, elogio, flores, dinheiro, principalmente. Porque a gente tá precisando. Pra pagar o refrigerante enquanto a gente grava. Yay! Envie um e-mail pra gente, cara. Contato, arroba, Podterror.com. Se liga só. A gente tá com um site novo chamado HowDoTerror.com. E ele nada mais é do que um muralzão que pega tweets com a hashtag HowDoTerror. E adiciona lá no nosso mural. E a gente quer incentivar as pessoas a divulgarem o que elas estão jogando. Isso é só o comecinho do nosso projeto HowDoTerror. Mas pra gente dar um incentivo. Se você quiser revisitar o Diablo 1 agora. Instala no seu computador. Dá uma jogada. Você precisa chegar até o açougueiro e matar ele. Pega o seu celular. Tira uma foto com o seu celular do seu monitor. Quando matar o açougueiro. E tweeta com a hashtag HowDoTerror. A primeira pessoa que fizer isso vai entrar pro nosso hall, obviamente. E vai receber em casa o guia oficial do Diablo 3 Reaper of Soul pra computador da editora Europa. A segunda pessoa que fizer isso vai levar pra casa o quadrinho oficial Diablo 3 pela editora Panini. A imagem vai tá lá na postagem. Então, a primeira e a segunda pessoa que instalarem o Diablo 1, chegarem até o Butcher e tweetarem uma foto do monitor com essas características. A gente envia pra vocês free of charge para o conforto da sua residência. Acessa-la depois. HowDoTerror.com E se você quiser fazer parte. Basta tirar uma foto com o seu celular de algum jogo de terror. E colocar a hashtag HowDoTerror. Beleza? Até a próxima. Join my army of the dead. E se você quiser fazer parte. E se você quiser fazer parte. E se você quiser fazer parte.